Quando os super-heróis lutam, bom, é super. Olhe pra eles indo. Esse herói de fogo está prestes a vencer. Mas isso ainda não acabou. Alguém continua batendo. Quem é esse? Estranho. Megan não recebe uma carta de verdade há muito tempo. Caro amigo, é hora de dar um beijo de adeus à escola. Novas aventuras o aguardam em uma escola especial para super-heróis. Megan já se acostumou com seus super-poderes. Mas o que é essa super-escola? Thomas também tem uma entrega. Um pacote da Pennywise? Isso é estranho. Um convite para a academia de super-heróis? Eu deveria contar a Megan. Não é a melhor época para visitar. Megan está prestes a ir à cama. Mas Thomas não se importa em ser educado agora. Ei, veja essa carta que recebi. Mas Megan tem algo do que se gabar. Eles apenas têm que ficar juntos em sua nova escola. É a melhor decisão. Até amanhã. Ah, mal posso esperar. Primeiro dia de aula. É tão emocionante. A aula acabou de começar. E o professor é um elfo. Entrem e sentem-se. Ao julgar pelas expressões dos outros alunos, eles não estão tão entusiasmados com os novatos. Lição de hoje, fantasias de super-heróis. E é assim que um verdadeiro super-herói deve ser. Agora vamos dar uma olhada nos looks dos novos alunos. Eles estavam pensando que haviam escolhido as roupas mais doentias para combater o crime. Mas acontece que eles estão desatualizados, desconfortáveis e pouco práticos. Agora eles serão ridicularizados. Eles precisam fazer melhor. Mega está agindo rápido. Ela precisa queimá-lo. Mas Thomas não consegue largar sua capa. Eu não vou mudar para agradar mais ninguém. Eu vou ser eu mesmo. Espere, como podemos fazer isso? Talvez a química seja melhor? Não. Thomas espera poder provar a si mesmo. Afinal, ele é ótimo nesse assunto. E parece que ele está indo bem. Mas é claro, sempre há uma reviravolta. Betty decidiu iluminar essa tarefa chata de laboratório. Uau! Foi uma grande explosão. Todo mundo pra fora! Corram, idiotas! Mas Betty vai parar em um pequeno show de fogo. Hein, garota nova? Tenha uma ótima viagem! Ah, isso dói! Mas tá tudo bem. Megan sabe como se vingar. Algumas pinceladas e o retrato está pronto. Agora Betty mostrará a todos sua verdadeira face. Ah! Esse rosto não parece tão bom. Pra ser um super-herói, você precisa estar em uma ótima forma. Assim, ninguém pode pular a educação física. Por mais que queira. O Sr. Jump acaba de anunciar uma nova maratona. Isso não é problema pra Thomas. Enquanto Megan está ocupada correndo em círculos. Ele usa seus poderes de teletransporte. Ei! Isso não é justo! Para de afrouxar! Ha! Lá vem Betty com sua visão de laser. Tão perto. Thomas foi mais rápido. Megan é um alvo melhor. Uh! Lá vem esse olhar de novo! Ai, meu sapato está pegando fogo! Betty! Qual o seu problema? Uhul! O primeiro dia de aula claramente não está indo muito bem. Mas você pode relaxar um pouco no refeitório. Mas Betty, é claro, nunca vai deixá-los relaxar. Não espere que ela faça uma pausa. Pobre Thomas! Betty queimou sua cadeira. Agora eles terão que ensinar uma lição àquela vilã. Mas o problema não pode ser resolvido por meio de negociação. Talvez seja melhor deixá-la sozinha. Que ela aproveite a chuva de comida. Megan cuidou disso. Sempre há algum tipo de competição na escola de super-heróis. Por exemplo, agora há um teste de precisão. Megan não sabe atirar dardos. Mas ela pode desenhar muito bem. Ela veio com uma boa maneira de vencer. Thomas tem suas próprias abordagens. Por que tentar quando você pode simplesmente se teletransportar para o alvo? É muito mais fácil acertar o alvo a partir daqui. Agora é a vez de Betty. Ela define sua mira a laser. Oh sim, Betty está acendendo. Como sempre. Parece que a academia vai precisar de uma nova remessa de extintores de incêndio. Para um aluno, sim. Mas o Sr. Jump está acostumado com esses truques. Ao contrário de Megan e Thomas. É hora de uma pequena vingança. Betty é uma rival perigosa. É mais seguro seguir a noite. Thomas assume a liderança. Eles precisam agir com cuidado. E ele está do outro lado. Agora ele só precisa esconder os óculos de Betty. Uh, isso era arriscado. Thomas pega os óculos. Desculpe, Betty. Não pude evitar. Mais tarde. Heca, que cheiro é esse? Quem quebrou a janela? Nós realmente precisamos quebrar uma janela. Mas sem os óculos, Betty nem consegue abrir os olhos. Ela tem que sentir seu caminho ao redor. Realmente não é a melhor manhã dela. Betty se sente como uma gatinha cega. Quem fez isso? Eu vou pegar você! Aqui está essa toupeira. Ops! Veja onde você está indo! Ah, certo! Eu não pude ver. Thomas! Para de ser tão mal! Devolva seus óculos! Tudo bem, Betty. Você pode ter sua visão de volta. Uh, isso é um alívio. Mas agora provavelmente é melhor todos fugirem para salvar suas vidas. Os super-heróis sempre precisam saber o que fazer em uma emergência. A senhorita Connor é uma professora severa. Ela nunca deixa seus alunos trapacearem. Hoje a tarefa é salvar uma pessoa de um incêndio. Betty tem uma tarefa fácil. Iniciar o incêndio. Tá beleza pra ela. Ela vira e olha pra ele. E a casa vira fumaça. Mas todos estão ajudando. Eles precisam salvar o manequim do fogo. Vocês têm três minutos. O que devemos fazer? É um teste para super-poderes. Claro! Eu me teletransporto. Você desenha. Olá! Thomas já está dentro da casa. O que Megan desenhou? Ela mesma? Vestida de bombeiro? Nada mal! Nada mal! Hum! O quê? Ela está linda! Agora é fácil. Ela só precisa apagar o fogo. Parece que eles têm tudo sob controle. Megan apaga o fogo e Thomas se prepara para se teletransportar. Apresse-se, Megan! Estamos ficando sem tempo. E a vítima está salva. Uh! Essa foi difícil. Betty não para de zombar deles, no entanto. Miss Malbert começa a sua aula de arte. Não haverá igual ao sorteio de Megan. Afinal, esse é o seu super-poder. E o professor está definitivamente satisfeito. Thomas também está indo muito bem. A senhorita Cavaletti está prestes a ter um choque cultural. Thomas realmente deveria trabalhar em suas habilidades de desenho. E como está Betty? Hum! Ela está de volta. Por que não deixá-la sozinha de uma vez? Ela arruinou o desenho de Megan. Mexer com um artista de super-heróis? Ela não deveria ter feito isso. Ela realmente quer uma luta. Será a luta do semestre. Betty tem seus amigos super-heróis do seu lado. Mas Megan só tem Thomas. Não é o grupo de apoio mais sólido do mundo. Mas é um cara. Cara a cara. Deixa essa luta começar. Betty tira seus óculos e começa a incinerar tudo ao seu redor. É mais difícil para Megan. Ela pode queimar tudo antes de terminar de desenho. Ai, meu lápis! Agora ela não tem arma. Thomas, me ajuda! Ele se teletransporta para a sala de aula que está cheia de lápis. Qual escolher? Onde diabos está Thomas? Ele se teletransporta para a sala de aula que está cheia de lápis. Infelizmente, ele teve uma inspiração repentina. Hey! Agora não é hora para a criatividade. Ele finalmente voltou assim. Megan, espere! Thomas está a caminho. Thomas, onde está você? Por que você demorou tanto? Desenhei mais rápido. Megan veio com a retaliação final. Só mais um pouco e ela terá sua luta na manga. Até os olhos de Betty podem começar a doer com um ataque laser. Mas quando ela volta seu olhar a Megan novamente, há uma surpresa esperando por ela. É um espelho. Ingenuosamente simples. Agora a Betty pode provar o gosto de seu próprio remédio. Parece que doeu. O inimigo está derrotado. Nossa! Agora as amigas dela querem ser amigas de Megan. Foi uma vitória merecida. Betty não está acostumada a perder. Ela se sente tão abandonada e esquecida. E aqui estão nossos vencedores. Depois de todo o entusiasmo do duelo, os alunos mais populares estão desesperados para serem amigos deles. Quem está aí? Betty? Ela está tão triste. Eu sinto muito por ela. Thomas, vamos. Vamos lá. Então, trégua? Acontece que Betty não se importa em ser amiga deles. Afinal, há muitas aventuras para serem vividas. Thomas, não. Você gostaria de ir a uma escola de super-heróis? De qual herói você gostaria de ser amigo? Qual seria o seu super-poder? Deixa aqui embaixo nos comentários. Dê seu like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você for novo por aqui. E não se esquece de clicar no sininho para ser o primeiro a saber sobre todos os nossos novos vídeos aqui no Trum Trum World. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no site.